Hoje, dia 19 de maio de 2024, concluímos nossa missão de escolta das doações realizadas pela população de Palmas Tocantins ao povo do Rio Grande do Sul, que está afetado pela enchente nesse momento. Nós, da Secretaria de Segurança Pública do estado de Tocantins, através do governo do estado, trouxemos os donativos que foram coletados e organizados pelo CTG de Palmas até a cidade de Canoas, onde será destinado a quem precisa.